Música Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso, disse Jesus Como viver esse evangelho no dia de hoje? Você está com algum fardo pesado neste momento da vida? Às vezes o fardo nem é perceptível para as pessoas ao redor mas nos rouba as forças, desanima-nos e nos gera a sensação de derrota Deus é amigo e quer compartilhar com você o seu fardo Vinde a mim, disse Jesus Para entregar a ele o fardo, reze sozinho diante do Santíssimo numa oração espontânea, sincera e sem pressa Será a melhor de todas as preparações do Natal da sua vida Música 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 Música